Glória 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 Minha filha. Como assim? O senhor deu uma sua palavra. Sim, eu tenho. Mas não se deve manter um compromisso que só fará mal à vossa filha, pois não sou o marido que ela merece. O senhor é um puja. Um homem sem caráter. Permita-me partir, senhor. Perdoe o mal que lhe causei. Mas não partais. Reflete melhor. Quem sabe, pensando bem, chegareis a outra conclusão. Minha decisão já está tomada, senhora. Pelo meu bem. E pelo bem de vossa filha. Fora daqui! Fora! Fátima! Fátima! Limpe o chão deste senhor que colocou os pés. O que é que está acontecendo, minha senhora? O que é isso? Foi ela. Foi ela quem me convenceu a quebrar o compromisso. Vós também. Vós também. Vós também. Vós também, senhor Félix. Deixai-me a sós com a minha mulher. Precisamos de refletir o que fazer. Acho que em mês, e principalmente vós, minha graça, que não encontraremos uma alternativa para vos ver casada. E fora desta casa. Fátima. 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 Por Deus, Fás-me se encontrou. Onde estava? Eu não lhe devo explicar o que aconteceu. Por certo que deve, eu sou sua mãe. Vas-me-ser mesmo já afirmou que não é. Eu não devo nada a Vas-me-ser. O que quer saber, o Sr. Jacobino lhe dirá. Nós vai casar amanhã. Que notícia mais ouveçareira? Muito que bem é o que eu precisava saber. Sr. Jacobino, eu só peço que me deixe falar a sós. Somente um instante com o Sr. José Maria. Comigo. Por isso eu pedi que o Sr. José Maria viesse a casa. Podemos falar, eu sei que não uso almas na cozinha. Assim, Dona Celso e o Sr. meu noivo não terão razões para temer um gesto desloucado. Para mim, Vas-me-ser pode conversar com o Sr. Maria até trocar dentro de um quarto. Não, meu filho. Eu sou um homem casado. Eu é que sei. Pois muito que bem. Se quer conversar, que seja logo. Das dores, eu não posso acreditar. Vas-me-ser é de casar com esse homem horrível. Foi o caso, eu perco meu filho. E por meu filho, eu devo fazer de um tubo. Quando ele nasceu, pôdei-se até carregar uma maldição. Muitos até chegaram a dizer que era filho do demônio. Eu sei. Quase foi morto na época da peste. Se eu deixar, como poderá crescer, sem o apoio de alguém que o ame integralmente? Meu amigo José Maria, eu não posso mais pensar na minha felicidade. Em que posso ajudar, Vas-me-ser? Eu creio que depois de casada, eu nunca mais poderei ver Martim e nem falar com ele. Pois muito bem. Se ele está preso, ele precisa saber de algo. E Vas-me-ser lhe dirá. Do que se trata? Martim não abrirá a boca e nem dirá nada, mesmo diante de um tribunal, por medo de me incriminar. Incriminar? Vas-me-ser lhe lembrar que no dia da morte do meu pai, eu saí de casa e passei a tarde toda fora. E meu pai foi morto por uma faca. Um crime que uma mulher poderia ter cometido. Meu Deus. Ele acredita que foi Vas-me-ser? Como pode? Ele acredita sim. E por mais que eu proteste a inocência, que diga que não fui eu, diga que me perdi na mata, ele continuará achando que fui eu e se condenará para me proteger. Diga a ele que eu vi o cadáver do meu pai sim, que até perdi um pente de cabelo próximo a ele. Mas que não fui eu, eu jamais faria uma coisa dessas. Eu sei muito bem que Vas-me-ser não faria isso. Peça a ele que conte tudo sobre aquele dia. O meu medo, a minha dor, o nosso desencontro. Pois quando ele disser tudo, irá deslindar o fim da merda. E poderemos descobrir o verdadeiro assassino. E se tivesse sido ele? Nunca pensou nisso das dores? Seu pai odiava Martim e marcou um encontro com ele. Poderia ter feito uma provocação maior? Não foi ele. Foi ele, meu Deus. Eu sei. Como sabe? Eu cheguei ao cadáver do meu pai antes de Martim. Eu tenho certeza. Das dores. Eu farei tudo o que puder para ajudar a Vas-me-ser. Direi tudo a Dom Martim, como o pede. Mas eu peço uma coisa. O que é? Não se case. Não se case. Está se atirando do precipício. Eu me casarei sim. Está decidido. Eu me casarei amanhã. Eu viro. Creio que já sabe Dom Martins está preso Eu bem que suposte Todo esse tempo, ouvira Tenho feito um monte de esforço para amar-vos em ser Para ser o marido que deveria ser Sempre pensei que meus esforços seriam recompensados Mas é o que sua avó diz O momento certo há de chegar a Zé Maria Ainda mais agora que o Camo Paulo está disposto a nos ajudar Eu não sei bem como, mas nos ajudará sem dúvida Eu tenho mais esperanças Não me fale de Paulo Pois tanto ele quanto o Vosmissê Tem uma erva daninha no coração O Camo Paulo já me denunciou uma vez E o Vosmissê fez ainda pior, ouvira Como pode O Vosmissê fala tanto de amor E ter amor pelo seu semelhante Eu tenho, sim Pois quando era costureira Eu fiz muitas roupas para meninas pobres Foi sobras de retalhos Isso não será suficiente Se Vosmissê não tiver amor no coração E parece que não tem Queria Queria que se comportou da maneira certa Entregando a camisa ensanguentada de Dom Martins Não Foi um desatino, Zé Maria Eu já me confessei Do que adianta Do que adianta pedir perdão Depois de fazer uma coisa horrível como essa Basta pedir perdão E deixar que meu amigo seja te pendurado na forca O que Vosmissê pretende fazer? Eu não tenho forças para Para perdoá-la de coração aberto Não agora, Elvira Não faz-me ser Ficará cá na hospedaria Em outro quarto Separada de mim Mas saiba Amá-la Eu nunca conseguirei Se Vosmissê Continuar a se comportar como Como uma jararaca Até mais, minha Dom Martins Preso Eu disse que Vosmissê Não devia meter o pedelho nesse assunto Vosmissê atirou em Jacobino E acertou em Dom Martins Pois foi para livrar Jacobino Que Dona Violante se mexeu E acabou encontrando provas contra Dom Martins Eu só não entendo o empenho de Violante Para libertar Jacobino Violante é o cão, senhora Chica Que ele é o cão eu sei muito bem Mas por que libertar Jacobino? Eu sei Eu sei porque os negros me contam E depois quando eu leio os búzios E eu vejo a verdade de cada um Seu Jacobino é dono de taverna Sabe de um tudo da vida do pai dela Da vida dos irmãos dela E é depois Veja, Dona Violante já usou Jacobino Em sua admissão Já comprou o serviço dele Serviço ruim Que nenhum outro faz Então foi para ele não abrir a boca E eu entendo Agora nós temos que descobrir um jeito Para salvar Martins Saiam as duas Chica Será que o Vosmicina aprendeu a não destruir tudo o que eu faço? E eu penso que Dom Martins é inocente Foi encontrada uma camisa suja de sangue, Chica E essa camisa era de Dom Martins Mais ainda Sabemos que a irmã dele e Paulina Tentou lavar a camisa no dia do crime Então ela deve ser muito ruim de lavagem Para não conseguir tirar umas manchas de sangue de uma camisa É o que eu digo Sai sinhazinha não serve para nada Chica Não se trata de discutir a vida de Paulina Ou a criação das sinhazinhas Mas de nós dois, Chica Será que o Vosmicina não caiu em si? O representante do rei está para chegar E eu devo fazer uma boa figura diante dele Vosmicina não pensa oferecer Martins sacrifício Eu não tenho outra solução, Chica Ou sacrificados seremos nós Nós? Qual? Mais tarde o Vosmicina saberá Pobre Clara Foi-se Por que o Vosmicina permitiu, dona bem-vinda? Ele é no ser que estamos criando Pediu que lhe oferecesse a sentença de uma vida para alimentá-lo E Clara não era mais com um corpo oco, sem alma Eu sei A alma dela partiu a tempo Não havia vida Só os desejos de um corpo Embora eu gostasse de acariciar Sua pele acetinada Talvez eu tenha lhe feito bem E o padre? Acendeu seu desejo? Ah, dona bem-vinda, nem sabe Quando me viu, o padre Eurico teve medo Um padre normal teria horror Repulsa Se ele teve medo É porque sentiu desejos pelo corpo de uma mulher Continue fazendo-se um tudo Para despertar o seu corpo de homem Devo deitar-me com ele? Não Para conquistarmos o coração do padre É necessário Que ele ame, que ele minta Que ele largue a patina Não basta que ele deite com uma mulher Uma bruxa como o Vosmecer É necessário que ele se deite com a Eugênia Eu compreendo Enquanto isso, continue atiçando o seu desejo O padre nunca mais será o mesmo Boa noite Voltou de festa Alguém doente na casa do nosso futuro, o sogro? Já fiz a visita que havia de ser feita Ele não é mais meu sogro O que diz? Sim, explique-se Rompi o meu noivado com a senhorinha a graça O que? É o que digo? Por que razão? Soube a boca pequena que ela ainda se lembra Do senhor Félix, seu cunhado Que anteriormente foi seu noivo Viu como o Fidalgo rompiu o compromisso Pois sei que ela não me quer Isso é uma loucura Sabe muito bem que toda a família Pereira Fazer questão desse casamento E o Vosmecer não deveria ter dado a ofício Dessas mulherices Amanhã falarei com o senhor Pereira E assumiremos o compromisso Não, não, eu não quero que toque mais nesse tema Prometi ser criador a quem me contou É uma decepção que o Vosmecer me causa Quando eu digo que quer me casar Vosmecer briga comigo No entanto, agora briga com o Luiz Felipe Que ele disse que não quer se casar Quem está certo, afinal? Cade-se Perdoe-me, meu pai Eu te decepcionei Mas não quero uma mulher que não me quer Para quem quer, então? Diga Quem é a mulher que desperta tantos sonhos românticos? Não diga que não há nenhuma Sei que o Vosmecer não frequenta a taverna Sei que não sonho com nenhuma outra senhorinha Mas por que não existir em casar Nem com a moça que deixa no Portugal Nem com a portuguesinha? Responda meu pai, meu irmão O Vosmecer me fez muitas perguntas Que eu responderei no momento certo Muitas boas noites Ele parece ter um segredo Qual será? Vosmecer novamente Aconteceu o que eu mais temia Meu irmão Luiz Felipe separou-se Rompou o compromisso com a moça portuguesa Eu quero que saiba, Dr. Micaela Que eu sei que foi Vosmecer que o atormentou E o atormentará até destruir a vida de meu irmão Não diga isso Saiba o quanto eu estimo Não fosse porque ele foi a única pessoa Que um dia Se importou comigo nesta vida Pois muito bem Eu tomei uma decisão Não podemos continuar a viver Dessa maneira dissimulada Com Vosmecer tentando meu irmão E ele se enredando cada vez mais em suas teias E acima de tudo Não posso permitir que meu pai sofra tantas traições Uma após a outra É doloroso continuar calada Eu sempre soube que Vosmecer nos denunciaria Eu saiba que eu estou preparada para tudo Até para a forca Sente-se preparada para morrer, pois não Melhor do que viver neste calvário Eu farei um trato com Vosmecer O último Dica, o que é? Farei com que meu pai assonde Com que retire esse grilhão de suas pernas Eu não entendo tanta generosidade Generosidade, faremos um trato Já que está tão disposta a se matar Mate-se sozinha Sim, mate-se Eu ficarei calada E Vosmecer salvará meu irmão A quem diz amar tanto Vosmecer o salvará com sua própria morte Como pode ser tão cruel? Eu apenas tento salvar as pessoas a quem amo E evitar a desgraça Pelo nome de nossa família Mate-se E eu permanecerei calada Agora diga Aceita meu trato? Eu aceito Peço que seu pai me solte Então eu Mas me dê um dia Um dia Para me despedir do sol Da terra Dos sentimentos dessa vida O único dia E Vosmecer Atirarei no rio E Alain Eu me matarei E aparecerá um acidente Muito bem Trato feito Vosmecer morre E eu continuarei calada Mas se Vosmecer Hesitar um dia mais Um dia mais Ouviu bem Eu denuncio Vosmecer Meu irmão Irão os dois para a folga E Vosmecer Seria responsável Por sua morte Já está pronta Minha filha Está quase na hora do casamento Só falta colocar a joia Ah, meu pai Tem algo que quero lhe dizer Pois diga Não creio que fique bem Que Dona Micaela Não comparia essa cerimônia Sempre diremos que está doente É sim, mocha Todo o rial Já começa a comentar O desaparecimento dela É Não é bom para a reputação De nossa família Não Teria que chegou o momento De soltá-la E Vosmecer Levará pelo braço Até a igreja Como se fosse um pazão feliz Mas está certo Vosmecer Ajudará a se vestir rapidamente Sabe o que pode contar comigo Sendo uma mulher mais velha Que esteve de cama Manda, Dona Micaela Não precisará De muitos luxos Não precisará E muitos luxos Não precisará De muitos luxos E aí 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 Estou com as pernas entorpecidas. Não sei se conseguiria ir até a igreja. Eu a ajudarei se for preciso. Agora deixe de namúrias. Vamos. O senhor José Maria já está lá embaixo à sua espera. É mais uma vergonha que você me traz. Um homem como ele conduzi-lo ao altar. O senhor José Maria é o único amigo que me restou. Ele fará às vezes o meu pai. Não é preciso vestir-se como uma virgem. Todos sabem da sua condição. Agora que... Agora que eu soube que não é minha mãe, eu entendo a maneira rúdica em que se dirige a mim. Memora seja difícil me conformar. Pois tendo sido criada por Vas Micei, e sempre a tendo chamado de mãe, eu sofro pensando que esses laços nunca existiram. Pelo menos da parte de Vas Micei. Não há prece, senão há mais nada a dizer. Ah. Ah, sim, senhora Dona Céu. Pois o Vas Micei me faz casar com um assassino. Um malfeitor. Um homem que um fidalgo jamais cumprimentaria. Um homem que poderia ser meu pai, sim. E o Vas Micei eu faço por ambição. Uma ambição desnecessária porque é rica e não precisa de mais fortuna. Saiba que o amor que eu senti por Vas Micei um dia... acabou. Eu não me importo. Um dia eu espero que o Vas Micei precise de mim. pois nesse dia não lhe estenderei a mão. Vos Micei está linda. Eu estaria feliz por contemplar tanta beleza se... se esse casamento não fosse tão penoso para Vos Micei. Vos Micei é um homem de tão boa índole, senhor. Que sempre me emociona quando fala. Pois muito bem, apesar da tristeza desse casório... que faz meu coração sofrer como se eu estivesse em um velório. Eu agradeço a bondade de Vos Micei. Obrigada por ter vindo e ficar cá comigo. Bem... Nesse caso, vamos. Miceiurbina Micei Okay... O que você cantou... Aqui em teassa. Falta da corte! Man, você está generando a protestante? Attends, não me pertence assim ahora. Aqui no sun istio... As laura tem no canta. Você está ali calentada. Não vai agregando a dor de estar no início. Acredite todo. Micaela, faz-me ser solta. Eu já soube. Faz-me ser rompeu com a senhora Graça. Agora eu sei que é fiel ao sentimento por mim. Eu agradeço. Não agradecer. Não se agradece ao amor. Devo descer. Estamos atrasados para o casamento. Sua irmã fez seu pai ver que eu devo estar ao seu lado no casamento de das dores com o horrível Sr. Jacobino. Pobre coitada. Penso que ainda há quem sofra mais do que eu. Então desça. Antes que subam para buscá-lo. É perigoso. Eu sei o quanto apavora o perigo. Por isso que... Por isso que eu quero que se encontre comigo ainda hoje em outro lugar. Hoje? Não será tarde com o casamento. Talvez seja melhor amanhã. Não. Terá de ser hoje. Hoje ou nunca mais. Eu não entendo. O que esconde de mim? Eu não entendo. Eu não entendo. Eu não entendo. Eu não entendo. Tus. Sancte. Amém. Eu vos declaro marido e mulher. Obrigado. Hoje eu realizei o nosso sonho da minha vida, casei com a Fidanga. Pode ser melhor as minhas congratulações. E a taberna, Sr. Jacobello? Eu já falei tudo com bem nela. Eu tenho a folhinha para desgraçar da escrava. Ela vai tomar conta de tudo para eu. Perdeza o que é no rolê. Se ela praticar um despropósito desse, eu mato ela. Choque os pedaços pela rua do Arrayaco. Comigo não tem brincadeira, não. Meu marido, eu preciso lhe falar. Permita-me. Eu pensei nunca de aprender a se comportar como se deve. Por aí, então já se interromper uma conversa de machos. Seu meu marido, eu não me sinto bem. Passei muitos dias deitada agora. Sinto tontura só de ficar em pé. Eu preciso ir. Que desgraça. Será que nem há de permitir que eu tome minha guardente? Parece que meu marido no cama me acompanhará. São apenas alguns passos até a casa. Desgraça, vá. É minha permissão. Fico lhe grata mais tarde a se lembrar desse gesto de bondade. O que disse? Nada. Tropecei nas palavras. Nesse caso, voltarei à conversa dos homens. Ganho mais. Desgraça. Violante, eu já falei com seu pai. Eu vou embora. Mas eu não vou pra casa. Não? Não. Eu cumprirei a minha parte no trato. Eu irei. Eu irei até a beira do rio. Como eu disse, eu faço licença. Eu olharei o céu, as árvores e partirei daqui. Mas, pela graça de Deus, faça-me um gosto. Despeça-se de dar as dores e de donar-se ao por mim. Terei força de sorrir e de me despedir, como se nada houvesse. Tarde demais. Eu faria se fosse possível, mas não posso. As senhoras aceitam me dar este bolo, um refresco? Não. Eu dizia à minha enteada que eu me sinto mal. Eu tenho tonturas, eu devo ir. Você não prefere subir em um dos quartos para se refrescar? Quem sabe se sentirá melhor? Não. Eu estive adoentada, como sabem. Estarei melhor em minha casa. Minha enteada acompanhará o meu marido. das dores de coração. Eu posso imaginar o sentimento que carrega no momento. Eu digo com sinceridade que eu espero que venha ser feliz. Para mim, torna-se difícil ouvir a palavra felicidade. Mas eu farei de um todo para cumprir todas as promessas que fiz no meu coração. E isso já é muito, senhora. Penso como vais-me ser. Eu só sinto que não tenhamos sido amigas como eu gostaria. Teríamos tanto que falar. Mas nunca é tarde para nos tornarmos amigas. Nunca é uma palavra grande demais. Eu me desespero só não ouvi-la. Adeus, eu preciso ir. Adeus por quê? Até mais ver. Adeus, Adeus, seu amigo. Quem sabe o dia de amanhã, não é? É a menina Úrsula. Úrsula? Dona Chica, perdoe-me. Mas aproveitei que meu tio estava na festa de casamento, dia das dores de Jacobino, para falar com vós, Messias. Posso? É um assunto entre mulheres. Eu não posso permitir que uma coisa dessas aconteça. Já aconteceu, Dona Martim. A cerimônia do casamento já está terminada. Jacobino e das dores são marido e mulher. Perdido. Nenhum. Nossas vidas vão ter terminado nesse beco sem saída, meu Deus. Meu Deus. Como pude permitir que das dores... Que das dores tão lindas... Tão delicadas, tão puras caem nos braços desse homem? Como pude permitir que das dores caem nos braços do Jacobino? Que eu não pude. Meu irmão. Eu não tenho palavras para consolar-la. Mas a dor de vós, Messias, também está no meu coração. Mas, Messias, agora só deve pensar em sair daqui e libertar-se. E do que adianta? Mas pense no seu filho sendo criado por Jacobino. Você, irmã, está certa, Dona Martim. É preciso criar forças, salvar-se. Prove que é inocente e poderá sair daqui. Poderá salvar seu filho. Quem sabe até das dores. Sim, Martim, pense. No dia da morte do Capitão Moore. Ninguém o viu. Ninguém pode ajudá-lo a provar que você não matou esse homem. Bem, isso deve ser impossível. Pois o Capitão Moore estava sozinho. E como sabe? Digo... Porque... Bem, porque ele foi encontrado sozinho. Mas isso não prova que estivesse só. É, não prova. De qualquer maneira, eu não posso fazer nada. Nada pela minha inocência. Meu Deus, porquê, meu irmão? E o Ed fica calado. E o Ed fica calado até o fim. É o que digo, Dona Chica. Comecei a ter náuseas durante as refeições e meus vestidos começaram a ficar apertados. Como se minha barriga estivesse a crescer. Falando francamente, eu nem tinha ideia do que poderia ser isso. Mas depois pensei... Será que eu e o senhorzinho Xavier fizermos... Fizermos aquilo que não deveríamos? Vosmissi não quer que eu acredite que Vosmissi não sabe se fez ou não. Uma jovem casta não sabe como são essas coisas. Vosmissi é uma santinha do pau. Nem digo uma coisa dessas, Dona Chica. Pois tremo só de ouvir. Vosmissi se esquece que eu mesma vi Vosmissi e o senhorzinho Xavier na mata. Estudando catecismo? Era com uma boa intenção. E eu falei para Vosmissi que de tanto falar em pecado ainda havia de fazer nascer um pecadinho. Creio que foi um castigo. Porque eu quis tão firmemente acender a chama da fé dentro do coração do senhorzinho Xavier... Que acabei sendo eu mesma pecadora. Não precisa baixar os olhos e fazer cara de santa, não? Que santa como Vosmissi eu já vi muitas. Senhora Chica, perdoe-me. Mas se estivesse procura de puxões de orelha, teria ido me confessar o meu próprio tio, Padre Aguiar. Eu pensei que Vosmissi poderia me ajudar de outra maneira, ajudando a me encontrar uma curiosa. Para quê? Para ter certeza. E eu penso que Vosmissi vê a pessoa certa. Nem sei se merece ou não, porque nunca fez nem bem nem mal para Yu. Mas eu hei de ajudar a Vosmissi. Mãe! Seria eternamente grata, dona Chica. Não precisa prometer nada não, viu? Que de promessa já estou farta. Mamãe! Não havia necessidade de gritar, Chica? Que eu tenho dois bons ouvidos? É o quê? Nossa, santinha aí. Pensa que há de trazer um santinho pro nosso morto. Devia de ter vergonha. Deita lá. Diga alguma coisa, pela graça de Deus. Estou esperando um filho? Mãe! 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 A esperança! Mãe! Mãe! Mas ela está aqui caindo. Agora posso pegar o cabelo. Me pareceu a molequó de care Aça de cabelo. O que é de Tomé? Eu e Ana vamos subir. Nós também. É, mas antes eu vou me banhar. Espere minha casa e o Jacobino. Neste caso, vá. É o que eu quero. Uma noiva cheirosa e limpinha. Se cuida bem. Com gosto. Eu vou pedir uma cama para que prepare um banho. Esse banho está tardando muito. Já estou a me arrumar. Eu vou em seguida. É assim que eu sempre sonhei com Vais Missy. Linda. Eu o amo, senhor. Agora, lembre-se sempre de quanto eu amo. Aconteça o que acontecer. O sentimento que eu tenho, por Vais Missy, vale toda uma vida. Meu irmão! Meu irmão! Meu irmão! Meu irmão! Meu irmão! Meu irmão! Como? Você disse que minha mulher dispensou e foi passear solitária? Amanhã será vendida. Fora daqui. Onde vai, meu pai? Pelo Rio, onde mais? Com certeza foi para lá. Não, não, não. Não creio que deva estar tão nervoso. Deixe que ela passeie quanto quiser. Mais tarde, Vais Missy acertará as contas com ela. O que diz? Fora de ser defesa de sua madrasta com uma atitude que não tem defesa. Nenhuma mulher honesta passeia sem a mucama. Ela esteve presa tantos dias. A verdade queria refletir sobre seus pecados. Essa maneira de ser não combina com Vais Missy. Eu a lastimo. Eu creio que está sem precisar de alguns momentos de paz. É só... Deixe, meu pai. Dessa vez, não posso concordar com Vais Missy. Vou procurá-la. Ô, Cante, o que é? Vais Missy nunca defendeu o nome Icaela. Pelo contrário. Pelo que conheço, seria a primeira a censurá-la por sair sozinha. Dessa vez, eu tenho os meus motivos. Motivos? Que motivos? Não são da sua conta. Eu nunca estive tão tensa. Vais Missy parecia possuída por um ardor. Por uma febre. É que eu quero deixar o meu amor para Vais Missy. Gravado em seu corpo com uma cicatriz. É o que digo. Hoje, realmente, Vais Missy estava intensa. Muito intensa. Mas não me importa. Eu a amo. Eu a amo. Eu... Eu, senhor. Lembre-se sempre de quanto eu amei. Veja-me mais uma vez. Depois da hora de partir. Mas, senhora... Pois, Missy irá primeiro. Eu seguirei por outro caminho. Outro caminho, senhor. Entendo, senhora. Estrasou me voar. Mas, senhora. Estrasou me voar. Entendo... Estrasou me voar. Estrasou me voar. Abertura Sou anjo barroco Sou sancato com ovo Do céu das gerais A mais linda estrela Do tiju a princesa Me chame de alteza Cônjuge o diabo mulher Negro diamante Sou gigante assim Eu falo Mas pro meu senhor Amado Teu amor é ouro Cônjuge o diabo mulher Negro diamante Sou chica da Silva Chica, chica da Silva Júlio morena Chica da Silva